Olá pessoal, vamos jogar hoje esse joguinho chamado Bound by Blades, que se eu não me engano, é um jogo roguelite ou no médio. O médio, se eu passar vergonha, o que é isso, gente? Cota, Teo e Gurem. Putz, acho que eu vou de Gurem, sei lá. Gurem é um arqueiro e cautioso de Fungolian. Ok, é um arqueiro. A habilidade dela deixa ir para a defensiva, ou para a ofensiva, e fugir de ataques. Ah, que legal, dá para trocar a cor. Ela é acompanhada por um Wisp que light ataca Cota. Ele é toxic. Ele consegue ter defesa maior. E o Teo? O Teo é um cabeçudo. É foco em combos. E eu tenho dash attack agora. Eu vou de Gurem. Vou de Gurem. Não sou muito de jogar com um porradeiro. Eu sempre jogo de Ranged. Tempo atrás, tinha muita guerra. Vários clãs lutaram por décadas. Cada um tomando conta. Tá, ok. Travou? Foi? O que houve? Oh, meu Deus. Get ready. Já? Fight? Aqui? Ah, aperto. Meu Deus. Oh, meu Deus. Espera. É interessante. Olha. Ih, eu estou bem na frente do inimigo. Do meu amiguinho. Ah, eu vou levar a porrada. Ok. Low budget, como toda certeza. Aham. Olha, Rank S mais. Uau. Ih, tem como eu falar com o Peixinho. E aí, pessoal? Como foi o treinamento? O que é um treinamento? Ah, não? Eldros não deixa a gente lutar um Ilseon de verdade? O que é um Ilseon? Estamos usando treinamento ainda. O nome dele é Finny. Finny em inglês é barbatana. Então ele é barbataninho, basicamente. Vocês estão treinando por anos e anos. Esses dias vocês treinam muito mais. Ok, tá? É, mas... Vale a pena? Olha esses músculos. Olha esses músculos. Ah, eu estou bem. Mas eu sinto falta de jogar com vocês, como antigamente. Dreamland? Ok. É, o tiozinho quer falar com a gente ali, né? Então vamos falar com o tiozinho. Eldros! Você nos viu treinando? Como foi? Fizemos direito? Oh, tá bom. Beleza. Nós chutamos a bunda daquele espantalho. É, o equipamento antigo já não vale a pena. Ih, vamos aqui no tiozinho. Upgrade ou craft? Ah, não precisamos de um equipamento novo. Quero algo grande, pesado e perigoso. Ok. Aham. Oh, caralho. Não é craft, cara? Eu falei com ele. Aham. Para mudar a guia e todos que tem disponível até agora. E tudo que você precisa. Bom, então dá para eu dar uma cafetada numa... É, é o que dá. Tem um Broken Bow ali, ó. Ô tioz, o que foi? Aham. Aham. É um novo Eldros. Quer ver um novo equipamento? Meu Deus, vamos lutar de novo? Tá bom. Ah, tá. Agora é avançado. O que mais que tem? Lutar. Legal. Isso. Meu Deus. Meu Deus, é um monstro de verdade. Ah, eu tenho que pular. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. O que ocorre? Ô, bicho ridículo. Não. Ô, pulei, pulei, hein? Ô, pulei. Toma. Pulei de novo. Ah, mano. Para de me roubar, porra. Não é legal ficar pulando. Não, era para pular. Qual que ele falou que dá para eu me esconder? É o b. Pulei. Ah, ele não fica. Eu não consigo beber. Eu devo vir? Como que eu devo vir? Meu Deus. Um bicho estranho. Panquear. E vou melhorar o quê? Minha agilidade. E a minha força. Oi. Oi. Ué, ele liberou o quê? O que é isso? Ué. Entendi, mas tudo bem. O que que eu estou fazendo? O tio quer falar comigo de novo, o que que foi? Ok, eu não queria ficar sozinho, fui de lá. Ok, tá bom, deixa eu ver se tem como craftar alguma coisa. Como assim mano? Como assim eu não tenho? Tá doido? Ah, não tenho, não tenho. Olha, isso aqui dá, olha. Isso aqui dá para craftar. O reto está faltando, mas dá para melhorar. Olha, dá um upgrade. Dá para eu dar um upgrade de novo, se eu quiser. Não, não dá porque eu não tenho dinheiro. Vamos falar com o tio tio. Oh meu Deus, vocês estão bem? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aham, mas eu já falei com o Finn. O que é isso aqui? Eu posso ir já? Para a história? Ué Ah, eu posso dar reflect Oh meu Deus Eu levei parrada Nem vi, mano Eu acho que eu vou focar nesse tio aqui Eu levando parrada Não, foca naquele Ok Eu achei que esse jogo Fosse um pouco mais Como eu posso dizer? Eu não sei como dizer isso Eu achei que ele fosse um pouco diferente de jogabilidade Pelo que eu tinha visto de gameplay Mas agora que eu estou jogando O tio quer falar comigo? Aham Aham Ok Que legal Dá para você treinar Ih Para não ser Para não virar o bicho lá O tal de E o Sion Parece que é um grande Boss Rush esse jogo Vai lá O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não entendi Não entendi Ih, Broken Bow Tá maluco? Craft Rapaz Não posso ser nenhum dos dois Isso aqui eu posso Craftarei Eu sou desses Craftei Vamos equipar Vamos equipar Isso aqui já foi Né? Isso aqui eu posso Craftar Isso aqui eu não posso Nem isso aqui Tá, mas isso aqui eu posso Vamos equipar Esse aqui também é um outro, né? O que seria esse dois de cinco? Tem como eu vender? Tem como eu dar upgrade, né? Esse dois de cinco Eu tenho dois Dois desse negócio Ah, eu acho que é o O bônus, talvez Bom, não sei lá Vamos lá Não sei Não tô entendendo uma porra nenhuma Nesse Nesse jogo Não sei Tá meio estranho Tá meio confuso Ah, eu tô trocando de inimigo Oh, meu Deus Ele não pulou Para de comer Pra correr pra vida Mas que inferno Oh, meu Deus Toma Ele tá confuso Ah São os olhos dele Ele consegue me ver onde eu tô Por causa disso Uh Olha que maluquice Pior que eu Instintivamente Sabia que era pra bater nele Ali Toma 530 Deixa o feio Caralho Toma Oh, meu Deus Toma E consegui devolver, mano Ah, mano Caralho Vai Morre, morre logo Tô quase matando Nossa, eu levei Foi uma porrada Olha, ainda consegui devolver Ok Meu ranking Eu acho que ia A Dá pra melhorar a vitalidade Fortitude E porradaria Sei lá Não sei o que mais que eu tô fazendo Eu não sei o que mais que eu tô fazendo Eu não sei o que mais que eu tô fazendo Eu não sei o que mais que eu tô fazendo O cara morto e defi... Mano Os bichos Desenhar Ih, meu Deus Vim parar numa outra cidade O que é isso aqui? Isso aqui é pra lutar Isso aqui Olha, ele aqui de novo Meu tio Olha Vale a pena? Porra, mano Tem mais coisa ali, ó Ah Tá Tá, ok Olha Tá, tá, tá Ok Esse aqui Olha, que interessante Ok Pera aí Esse aqui Por que que tá mais sete? Não tô entendendo Não tô entendendo Mano Ah Eu acho Eu preciso fazer Isso aqui Eu vou fazer isso aqui primeiro Eu acho que eu tô começando a entender Vou equipar Beleza Aqui Parece que se eu fizer Esse aqui Eu não tenho Dinheiro suficiente Mas esse aqui Se eu fizer os cinco Olha Oh, meu pai Pera aí Que confusão do caralho Transmog Aham Ah Ah É mudar a aparência Ah Porra Melhorar, né Ué Encantei? Nunca entendi nada Dá pra encantar Tem Mas pede três mil Bicha Não tenho Dinheiro Nada O que que tem aqui? Ah, tá Ok Vamos lá Aqui Eu tenho Dois Desse negócio E dois Desse daqui Então Eu tô com dois e dois Eu tenho que ter Cinco Do mesmo bicho E eu acho que o bicho Que eu preciso é esse aqui Rapidinho, vamos tentar mais uma vez Só pra eu testar minha Meu Toma Olha, devolvi ataques Que isso, mano, eu tô muito fera Toma Toma Um, dois, três, e tum Toma Toma Tá funcionando bem Opa, não, muito obrigado Opa, devolvi Segura Toma Devolvi Rapaz, tô ficando já como? Devolvi de novo, meu Deus Como pode? Toma Tá, eliminei Vamos ver se a minha teoria está certa Eu acho que ela está Porque agora, ó Eu consegui esses troços Olha, arranque esse Aqui Pronto, sei lá, foda-se Agora Vamos testar Deixa eu testar Pra ver se eu tô certinho Posso fazer isso aqui Vou craftar Ok Sucesso Equipei Equipei esse Isso aqui eu não posso ainda Porque eu acabei de fazer Isso aqui Vou craftar Será que vai ter Ativement pra eu fazer Todas as roupas? Então significa que eu vou ter que ficar Matando os mesmos inimigos 500 mil vezes? Isso aqui dá pra eu craftar também Vou ficar 3 de 5 Ok Equipamento Exatamente Ó Aí Agora eu tenho que fazer Tenho que pegar Chunky Flash mais um Cursed Tongue mais um E Chunky Flash e Cursed Tongue 3 Eu preciso de 3 Vamos tentar mais uma vez É, eu vou ficar todo vermelhinho Eu vou conseguir 5 de 5 Aí eu vou lá e continuar a história Ah, o outro já foi Oh meu Deus Não, sim não Toma Toma Eu tô tirando muito pardana Opa Eu vou ver Eu vou ver Vou matar os O Zoyo Não, o resto que eu me foda Não Pronto Não Para de recuperar a vida Toma Eu vou ver Não Oh meu Deus Eu vou ver Mata, 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 mata Pronto Pronto, matei Deixa eu ver se a minha teoria está certa De ter ma... Oh meu Deus Olha 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 quanta língua S de novo Que isso Uma bestinha já ao lado Não, vai pra cá Vamos ver se eu consigo fazer Já tá Isso aqui Consigo fazer Eu vou até ficar todo vermelhinho Ok Equipar Aqui Falta só isso Putz Preciso de mais um Chunk Flash Ah mano Só falta um Para ficar com os dois Deixa eu ver Olha 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 isso Só falta esse Corno aqui Que inferno Mais uma vez Mas olha Parece que ele está ficando mais fácil Porque eu acho que eu estou ficando mais forte Vou até tentar os outros dois Tentar os outros dois de novo Só para eu ver Se realmente eu fiquei mais forte Porra Olha o dano que eu estou dando Nas olhos dele Não Eu vou vir Eu vou vir Não Para de comer Para ficar com a vida Inferno Ah, sério? Oh mano Toma Muito bom Apertei para pular E não pulou Pronto Toma Apesar de que parece que eu não estou dando tanto dano Como eu achei que eu daria Parece que eu estou conseguindo me matar mais rápido Parece Vou devolver Isso, pronto Taca lá embaixo Acho que foi muito mais rápido Rapaz Eu vou conseguir fazer a última roupinha dele E passei de level de novo Mano, isso está muito desbalanceado Real Agora que eu entendi como está funcionando A última roupinha que falta Aqui 5 de 5 Olha, olha, olha O que eu ganhei no 5 de 5 mesmo? Está escrito aqui Aqui, né? Ali Não Espera Aqui Oh, bicha Eu não consigo ver Vamos no upgrade Aqui 5 de 5 Strong attacks Estranho ainda mais rápido Do que ainda mais ganhados Uh Dá para dar um upgrade Olha aí Dá para dar mais um upgrade ainda Vamos lá Vamos lá Porrada Porrada Deixa eu ver o jeito que está Vamos falar com as pessoas Olá, minha senhora Tudo bem? Ok Como é que vamos? Ok Aham Pode fazer o que? Oh, meu Deus Não Tudo de novo, não Ok Olha O que? Olha Olha Tira os status Tem pet Tem o pet Cadê os pets? Oi, tio Tudo bem? Como é que vai? Como é que vamos? Oi, tio Quem é você? Simba Ok Oi, oi Nossa Que legal Aham Agora eu tenho um pet Da Norm O nome dele vai ser Lucky She's so lucky She's a star Ué Dá comida Eu tenho comida para dar? Pelo visto tem, né? Tenho Ah Dá para dar comida Os itens que eu não usei Dá para dar comida Ai, merda Olha Ai, eu não enxerguei nada Level Eu tenho itens Missões O que é isso? Não Está 30%? Não O que é isso? Jesus Cristo Ah Meus 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 Aham Ok Ok Eu acho que Eu acho que Tem alguma parte da história Que eles não estão contando Parece que está pulando Aham Eu tenho tia aqui também Ok Sou general Beleza Aham O Eldruss O cara que estava nos ajudando Ele sumiu Como? Não mostrou isso O que é isso? Nossa Tem online multiplayer Mano Não tem mais nada Olha Tem um bicho novo? Tem um bicho novo Vamos lá Vamos testar Ah tem um bichinho ali O bichinho do meu lado Mudou a música Mudou a música O que está acontecendo? Nossa senhora Mas esse bicho aqui É muito mais difícil Não Não Meu Deus Eu levei Foi uma porrada Oh meu Deus Espera Vou falecer Eu pudei vida Matei Vai ter uma arma nova Uma coisa nova Para fazer Pelo visto Mas Aham Ok Gente Fiquei pela primeira vez Na história Eu não vou terminar o jogo Eu não Não sei Não rolou Não rolou Não sei Não sei qual o problema Eu realmente Tipo Ele não é Nada Com o que ele parecia Na gameplay Nada Os vídeos de gameplay Ele é muito lento Eu não sei se é O tempo de resposta O delay Ele é muito lento Ele é muito estranho O jogo No gameplay Assim Que eu assisti Outras pessoas Ele é muito diferente De quando você Tenta jogar Eu não sei O que está acontecendo Mas sinceramente Acho que eu não vou Terminar esse jogo Não Tá Bom Quem sabe Termina na próxima Veremos Né Tchau 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 Tchau